Olá, amantes do escuro! Certamente você está ansioso para ouvir novas histórias de terror. Como você sabe, no México existem centenas de lendas que nos remetem a outras épocas e nos fazem tremer. Hoje vamos falar sobre uma delas. Aconteceu em um local próximo ao que conhecemos hoje como lá Lago Nília, no centro da capital. Era uma noite escura, mas tranquila, em que o padre Augustin Aparício se dirigia a um encontro com alguns de seus paroquianos e amigos. Todos na região o conheciam como o pregador da palavra de Deus. E quando o encontravam, beijavam a sua mão e prometiam doar coisas para os pobres. É por isso que sua caminhada demorou mais do que o normal. A rua era estreita e de paralelipípedos. Não tinha mais luz do que o pouco que a lua refletia. Ele estava pensando em encontrar seus amigos. Depois de um longo dia, ele queria se desconectar. Normalmente jogavam cartas e até apostavam alguma coisa, mas eram frequentemente interrompidos pelas reclamações dos vizinhos. Ele continuou andando e de repente ouviu os passos de alguém que o seguia. Já tinha atravessado as ruas mais movimentadas. Era estranho que alguém o seguisse tão perto e com pressa. Ele não olhou para trás porque era um criminoso que queria chamar a atenção. Ele continuou dando um passo firme em direção ao seu destino. Mas logo ele saiu da dúvida. Uma voz de homem gritou para ele. Padre, com licença! Ele virou a cabeça e viu dois meninos perturbados. Ele respondeu perguntando o que estava acontecendo. Então eles lhe disseram que havia uma mulher morrendo perto dali que queria se confessar. Ele nunca tinha visto esses jovens, mas sem dar desculpas o padre concordou e pediu que acelerassem o passo. Ajudaram-no a subir uma carroça que o esperava e disseram ao motorista para levá-los até a casa daquela mulher. Eles passaram por várias ruas e, quando chegaram ao destino, ajudaram o padre a descer e bateram na porta. Uma senhora baixa e desgrenhada, com o rosto para baixo, abriu a porta para eles. Ela carregava uma vela acesa e as roupas que vestia eram muito velhas. Em poucos segundos, o padre detectou um cheiro nauseante naquela casa, quase insuportável. Mas ele se concentrou em seu trabalho e a mulher o conduziu até a sala onde estava a moribunda. Antes de entrar, a velha deu a vela ao padre e o deixou sozinho. Dentro do quarto, ele encontrou uma mulher deitada na cama. Ela estava usando um vestido de veludo luxuoso e uma tiara de diamantes na cabeça. Tudo estava repleto de belos bordados, porém, o que mais se destacava era a beleza do seu rosto e os cabelos loiros que estavam espalhados no travesseiro. Ela estava chorando e pediu ao padre que se aproximasse. Ele o fez e, muito lentamente, tirou o seu rosário e o seu lenço branco. A confissão começou e ele sentiu pena da moribunda. A mulher sofreu muito quando lhe contou os seus pecados. Ela mal foi compreendida porque não parava de soluçar. Vendo o sofrimento, o padre, inclusive, ainda deixou cair algumas lágrimas. Mas o tempo foi passando e, aos poucos, ela foi ficando mais calma e resignada. O padre a libertou de todos os pecados, dando a sua absolvição e disse adeus para ela, beijando-a. Mas, ao fazer isso, percebeu algo terrível. Aquela mulher já estava morta. Ele chamou a senhora que abriu a porta para lhe dar a terrível notícia. Mas ninguém respondeu. Então ele saiu da sala e vasculhou o resto dos cômodos. Ele não viu ninguém. E foi então que decidiu sair para procurar os meninos que o haviam aletado. Mas eles também não estavam em lugar algum. Ele queria voltar para dentro de casa, mas, quando chegou à porta, esta começou a fazer um barulho para se fechar. Ele tentou mantê-la aberta, mas não conseguiu. Essa força não era normal. Ele nunca tinha visto nada parecido. Também, logo depois que foi completamente fechada, um grito terrível foi ouvido, vindo de dentro. Ele estava totalmente desconcertado. Não entendia nada. Assustado, ele se retirou do local para se encontrar com os amigos. E, a essa altura, eles já deviam estar preocupados. Ele acelerou o passo o máximo que pôde. As ruas estavam escuras e muito solitárias. Ele entrou na casa onde a reunião estava sendo realizada, pálido, com o rosto franzido de medo. Alguns dos presentes começaram a perguntar o que estava acontecendo, enquanto outros apenas brincavam que ele havia se atrasado por medo de perder as apostas. Ele ficou em silêncio por um tempo tentando se recuperar, sob o olhar atento de seus amigos. O suor escorria pela testa. Ele tinha feito o caminho de volta quase correndo. Então, ele enfiou a mão no bolso para pegar algo para se secar. E aí, ele percebeu. O lenço branco e o rosário que ele usava naquela casa haviam desaparecido. Foi então que contou aos amigos o que aconteceu. Eles que gostavam muito dele disseram para ele que ele não se preocupasse, que mandariam alguns jovens buscar os objetos que ele havia esquecido. Ele aceitou, embora continuasse refletindo sobre o assunto, porque tinha certeza de que os havia guardado. Quando os garotos chegaram ao local, tocaram a campainha, mas ninguém atendeu. E a casa parecia abandonada. Eles perguntaram aos vizinhos, mas todos disseram que não sabiam de nada. Então, decidiram voltar. Quando voltaram à reunião, queriam confirmar o endereço do local, para ver se não tinham se enganado. Mas o padre insistiu que estava correto. E eles ficaram tão afetados, que decidiram que no dia seguinte voltariam todos juntos. Logo após o amanhecer, eles voltaram ao local indicado pelo padre. Mas novamente, após insistirem várias vezes, ninguém abriu a porta. O padre ficou totalmente surpreso. Tinha certeza de que aquela era a casa de que ele havia visitado. Mas agora, parecia diferente. Enquanto eles estavam na entrada, apareceu um vizinho, um homem idoso. Ele os avisou que ninguém iria abrir, e que ninguém vivia lá há anos. E ele também disse a eles, anos atrás, que eles ouviram barulhos na propriedade. Sua esposa foi até a janela para verificar se tudo estava em ordem. Aterrorizada, ela viu a casa em chamas, e dentro dela, uma mulher vestida de veludo. Aparentemente, ela corria de um lado para o outro, dando gritos de dor. O fogo já na altura do seu peito. Devido ao choque, a sua esposa nunca mais foi a mesma. Adoeceu e acabou morrendo. Apesar de ouvir a triste história, o padre insistia em entrar na casa. Então eles mandaram chamar um chaveiro para abrir a porta. Na verdade, não havia ninguém lá dentro. A casa estava praticamente em ruínas. Mas eles ainda puderam confirmar a versão do padre quando em uma das salas encontraram o rosário e o lenço caídos no chão. Além disso, eles encontraram algo ainda mais desagradável. O cadáver podre de uma mulher com várias partes do corpo queimadas. Que, como o padre havia indicado, usavam vestido de veludo e uma tiara de diamantes. Um arrepio percorreu pelo corpo dos presentes. Quando começaram a ouvir murmúrios. Era o padre Augustin, que não parava de rezar. Eles olharam com atenção e descobriram que seus olhos tinham uma cor estranha. E uma espuma estranha saía da sua boca. Logo, ele desabou no chão. Havia morrido. Não se esqueça de se inscrever e deixar seu like se você curtiu. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho